O bloqueio foi feito nas garagens das empresas Estrela e Insular. Por volta das 8 horas da manhã, os ônibus foram liberados e começaram a circular. A polícia militar orientou o trânsito em frente à garagem da empresa Insular, no Rio Tavares, para evitar transtornos. No terminal de integração do centro, algumas linhas foram normalizadas às 8 e meia da manhã, mas não a linha do Porto da Lagoa, onde alguns passageiros aguardavam o ônibus desde as 5 horas da madrugada. É complicado, fui dormir na casa da minha filha, acabou, aconteceu isso aí, porque não tinha onde. O porto não veio, então estamos aí, tudo na fila, né, esperando. Cadê o porto, o que está acontecendo? Não liberaram ainda. Indignados, alguns passageiros tentaram bloquear as saídas de outras linhas. Nós estamos aqui desde as 7 horas da manhã, eu estou desnoitada do trabalho, eles não têm consideração com a gente, eles têm consideração com o bolso deles. Tudo bem, greve é direito de todos, mas tem que respeitar o cidadão, tá? Tem muita gente que quer trabalhar, tem muita gente que quer descansar, e saiu todas as linhas, só não saiu a linha do Porto da Lagoa, nós estamos muito indignados. A gente é cidadão brasileiro, a gente quer nosso direito de cidadão, a gente paga passagem. É a passagem mais cara do Brasil, é aqui de Florianópolis, e a gente quer nosso direito de cidadão. Os representantes do Sintraturbe bloquearam as saídas dos ônibus das garagens por volta das 4h30 da manhã. Cerca de 20 ônibus não circularam por 3 horas. Em motivo de protesto, os passageiros que aguardavam as linhas das duas empresas aqui no Ticem, fecharam a entrada do terminal. Os maiores prejudicados com a paralisação temporária foram os moradores do sul da ilha. De acordo com o Sintraturbe, a paralisação aconteceu porque os trabalhadores não teriam recebido das empresas o pagamento pelos dias parados durante a greve nos dias 10 e 11 de junho.